E aí pessoal, eu sou o Otávio E eu sou a Júlia E nós somos do Divã E vivemos há seis anos viajando nesse motorhome Depois de passar os últimos anos explorando boa parte do Brasil e da América do Sul Chegou a hora dessa casinha dar tantas alegrias pra outra pessoa igual ela deu pra gente Nós já temos um vídeo de tour nesse motorhome que fizemos há alguns anos atrás aqui no canal Mas desde então aconteceram algumas mudanças E também teve a reforma total no motorhome Então agora a gente vai mostrar como que ficou em outubro de 2024 com a van sendo vendida Bom, eu vou começar falando um pouco da van pra vocês É uma Iveco 4912 2001 E ela era usada pra transporte de equipamento entre quartéis da polícia E quando ela foi vendida o segundo dono usava pra transporte de salgadinho Então ela nunca teve um uso muito intenso e nem foi de levar muito peso Nós compramos essa van na metade de 2018 E transformamos ela em um motorhome 100% sozinhos Em um período de aproximadamente 5 meses Inclusive a gente ensina o passo a passo da construção No nosso ebook de como construir seu motorhome do começo ao fim Que já ajudou mais de 1500 pessoas a tirarem esse sonho do papel O link tá na descrição do vídeo Em seguida a gente passou a viver nela Que foi nossa casa pelos últimos 6 anos Nos levando a lugares que a gente nunca imaginou conhecer E o melhor de tudo Fazendo com que a gente se sentisse em casa No calor da Bahia ou lá no frio da Patagônia Vou começar mostrando ela por fora A gente manteve o branco original da Iveco Foi feito funilaria e pintura completo E polimento da van Ela conta com dois toldos Tanto na parte lateral quanto na parte traseira Que usa as próprias portas como suporte O que favorece muito o uso da porta de trás aberta E ainda assim traz privacidade Na lateral também fica a escada Que nos leva na parte superior da van Onde fica localizado o painel solar de 320 watts E esse lindo deck de madeira tratada Que vai te permitir ter a vista mais linda dos lugares por onde você passar A van também possui iluminação externa com holofotes de LED Nas duas laterais e na parte traseira E na parte da frente possui dois faróis de milha Possibilitando uma iluminação 360 graus ao redor da van Bom, agora vamos aqui para a parte interna da van Depois eu mostro o motor para vocês Logo aqui na entrada a gente já dá de cara com esse espelhão Que é lindo, né? E também ajuda para aumentar a amplitude interna aqui da van Te dá a sensação de ser bem maior E ela também é a porta do nosso banheiro Entrando aqui É um banheiro todo revestido de fibra de vidro Desde o piso até o teto E aqui ele tem esse armário Que a gente guarda produto de limpeza Que também é revestido com fibra de vidro Aqui tem um chuveiro de água quente e fria Monocomando Com cinco regulagens de saída A pia Esse armarinho que serve para guardar algumas coisas aqui Inclusive está meio bagunçado Mas que também é Onde a gente guarda nosso galão de 20 litros de água potável Que sai lá na cozinha e depois eu vou mostrar para vocês Aqui está essas caixas Porque ela é da nossa privada Inclusive essa aqui é a nossa privada seca Só que essa aqui a gente vai levar para o próximo motorhome Que a gente gosta muito dessa privada E a gente vai colocar um porta pote zeradinho aqui Para entregar com o motorhome para o próximo dono Aí aqui também a gente colocou esse suporte Para poder colocar um varalzinho Para colocar roupa quando estiver úmido e tal E aqui é a luz também E quando for usar para tomar banho Só fechar a cortina Fechar a porta E já era Está pronto para tomar banho Com água quentinha Aquecedor a gás É igual o de caso de alvenaria normal Forte Top Muito bom mesmo Bom saindo do banheiro aqui no corredor A gente tem esse outro armário aqui também Que a gente guarda coisas diversas Ele é revestido aqui com feltro A gente guarda normalmente coisa eletrônica Kit de primeiros socorros Essas coisas Aqui tem a cortina que separa com a frente Depois eu vou mostrar Agora vamos vir aqui para a cozinha Bom a cozinha agora está com Essa bancada de quartzo marrom italiano Antes era de madeira Aí agora na reforma a gente trocou Para essa bancada de quartzo Ficou maravilhosa Tem um cooktop de duas bocas Essa pia de 30 centímetros a cuba Com regulagem de dois tipos de saída Tanto aquele chuveirinho Quanto normal de torneira E dispenser de detergente Também tem um exaustor aqui Que usa para quando está cozinhando E dois espotezinhos de luz Para iluminar tanto quando está cozinhando E quando está lavando louça também Aí aqui na parte de cima Tem esses dois armários Suspensos Que a gente usa para guardar prata Essas coisas E também umas coisas de cozinhar E aqui onde fica a panela Umas outras tranqueiras aí de cozinha Tem bastante espaço E aqui na parte de baixo A gente tem três gavetas Elas são bem profundas Cabe bastante coisa Essas duas aqui primeiras São levemente mais rasa Mas mesmo assim é alta Cabe tudo o que precisa guardar Aqui a gente também guarda outras coisas E aqui tem a gavetona maior E daí cabe bastante coisa O pote de café Macarrão Azeite Aí aqui a gente guarda Arroz Bastante coisa Ela é bem grande Então muito boa E aqui embaixo fica esse armarinho Que a gente guarda Está uma bagunça A gente está em fase de organizar aqui Guarda esses panos de prato Extra Sacolinha Essas coisas Aqui tem essa gaveta Também Que a gente usa de tempero Aqui nossa geladeira Resfriar 75 litros 12 volts É muito boa essa geladeira Econômica Cabe bastante coisa E aqui É onde sai a água potável Que eu falei para vocês Que fica ali no banheiro galão Aqui é onde sai a água potável Bom Aqui desse outro lado Fica o banco Aqui fica o voltímetro Olha lá Agora está pegando o sol Está o máximo carregado Tem entrada de acendedor Aí aqui tem duas saídas Para carregar celular 12 volts Aí aqui são as chavinhas Tanto do climatizador Para não ficar as luzes acesas Em cima Quando não está usando E da bomba d'água Também para poder desligar Aí Aqui tem uma outra mesinha Também No pé E Dentro desse banco Ele levanta Tem que tirar a almofada Aqui Mas dentro desse banco Aqui tem um outro espaço Que a gente guarda também Coisa extra de comida Toalha Todas essas coisas Tipo Que Precisa de um espaço Maior também E aqui fica A área De bateria Que fica O O controlador De carga Que chega Do painel solar Aí aqui Três baterias De 115 amperes Aí aqui fica Cabo de Reboque Umas outras coisinhas E Aqui Os disjuntores Da parte De tomada 220 Tudo isso aí Então Aqui embaixo Fica Também cabe Bastante coisa Nessa parte Aqui Do banco E o encosto Aqui do banco É a tampa Da nossa mesa Que eu vou mostrar Para vocês Aqui como é que arma É uma madeira Bem linda De araucária Muito bonita E aqui Fica essa tampinha Que a gente usou De uma vinícola Uma caixa de vinho Lá da Argentina E aqui atrás Fica um acesso Tanto para abrir E fechar o gás Quanto para o Inversor Quando precisa ligar E aqui também A gente deixa Um saco De roupa suja Para quando Precisa jogar Roupa suja também Então Essa aqui é a parte Do banco Eu vou armar a mesinha Para vocês verem Bom Aqui na parte De trás Fica a cama Ela tem 1,40 De largura E está suja Aqui Entrou umas folhas Ela tem 1,40 De largura Por 1,82 De comprimento Ela tem Esses recusos Aqui No revestimento Justamente Para poder Ganhar um pouco De espaço Ficar maior Aqui em cima A gente tem Dois spots Para usar Em cima da cama Cada um Liga Separado E o Climatizador Resfriar 12 volts Que fica aqui Tem controlinho Também E aqui também Eu recuo Aí desse lado Aqui Tem Uma tomada 12 volts Com duas saídas Aqui Que dá para Ligar e desligar E desse lado Aqui 220 Para quando Está ligado O inversor E quer carregar Computador Ou alguma outra Coisa assim Então essa daqui É a cama Aí na parte De baixo Aqui ficam As gavetas De roupa São quatro gavetas E um outro Armarinho embaixo A gente separou Sendo duas gavetas Para cada Já tem algumas coisas E olha como é funda Essa gaveta Olha isso É muito profunda Então cabe Bastante coisa Ela é alta também Quanta camiseta Que tem aqui Ainda caberia mais Duas gavetas Para mim Aí tem Duas gavetas Da Júlia Com as coisas dela E aqui embaixo É o sapateiro Que a gente Usa Para guardar Sapato Essas coisas Aqui passa O fio do climatizador Se precisar Em algum momento Soltar ele Para fazer manutenção Na bomba Lá fora Ou qualquer coisa Então aí Fica o sapateiro Esse aqui É o corredor E aqui Na parte de cima A gente também Tem os Armários Suspensos São quatro armários Dois para a Júlia E dois para mim E eles E eles são Bem profundos Cabe bastante coisa Também E ali Mais dois Então Tem bastante espaço Para guardar Coisa aqui na van Para duas pessoas Assim Nossa Dá tranquilo Mesmo para três Se for com uma criança Dá tranquilamente A van Ela foi feita Para duas pessoas Porque como Viaja só eu E a Júlia A gente não tem filho Então ela foi pensada Em duas pessoas Mas dá tranquilamente Para ajustar Para uma criança Por exemplo A gente já recebeu Várias vezes visita A gente fazia Uma caminha No chão Mas já teve gente Que dormiu aqui também E por isso Que a gente até fez Só que pensando nisso Mas dá para fazer Um esquema com a tampa De poder puxar E abrir Para virar Uma outra cama Então isso aqui É uma coisa super tranquila De resolver É só mudar A tampa Que você já consegue Fazer um esquema De cama Para abrir aqui Para caber Uma terceira pessoa A van Ela é documentada Para três pessoas Então Enquanto a isso Não tem problema A gente tirou O banco lá da frente Como eu vou mostrar Para vocês Que era de três pessoas E botou para duas Porque era mais confortável E para dar acesso também Mas a van É documentada Para três pessoas Então Para até uma Família de três pessoas Dá para viajar tranquilo E Aqui no corredor Também São Dois spots De luz Aqui tem outra tomada Dupla 220 E aqui é onde acende As luzes de LED Lá fora Para poder iluminar Tanto atrás Quanto nas duas laterais Bom Agora eu vou mostrar Ali na frente Para vocês Abri a cortina E Antes aqui Era um banco De três pessoas Só que aí A gente mudou Por esses dois bancos Separados Para poder também Trazer um acesso Aqui mais fácil O painel Foi repintado Jogou uma tinta Nele agora Quando foi pintar a van Então Está bem Bem Organizadinho Arrumou Onde estava quebrada A tampa Deixou zeradinho Tá Filé E a gente também Botou Esse tapete De borracha No chão Que já tinha Né Então Está tudo Organizadinho Aqui na frente E Aqui é onde Fica A mesa Que a gente usa Ali fora As duas Cadeiras E um outro Banquinho ali Fica encaixadinho Aqui ó Porque daí Fica fácil De tirar Sempre que for usar Então Fica prático E aqui A gente também Leva uma cesta Que a gente Às vezes Deixa sapato Tênis Umas coisas Assim Então Aí A vanzinha Aí precisa trocar Esse alumínio aí Que a gente põe Para segurar o sol Mas Como vocês podem ver Essa é a frente Da van Está toda Bem organizadinha Bom Bom O piso da van É todo De piso Vinílico Está todo Novinho A gente acabou De trocar Muito lindo Também Então a gente Quis dar esse ar Meio de Casa de montanha Assim De madeira E a gente gosta Bastante Desse estilo Não é um estilo Que encontra tanto De motorhome Normalmente É mais Tipo industrial Assim O acabamento E a gente Quis dar Esse ar Mais rústico Mesmo E a gente Gosta Bastante Nosso porta-mala Foi feito Para levar Todos os nossos Equipamentos Outdoor E aqui atrás Também fica O botijão De gás E o aquecedor A gás Nós tiramos Os compartimentos Que eram feitos Pensando Nos nossos Equipamentos E deixamos O porta-mala Assim Sem nada Justamente Para você Poder Personalizar Da forma Que for Melhor Para levar Suas Coisas Bom pessoal Agora eu vou Mostrar Para vocês Aqui O motor Da van Ele está Todo revisado E com quase Tudo novo Incluindo A turbina A bomba D'água E até O cabeçote As válvulas E correia Dentada Ou seja Está prontinho Para cair na estrada E viajar Muito Ele é um veículo Que não costuma Dar manutenção Usa diesel Comum E tem A manutenção Simples Sem componentes Eletrônicos De vizinha Se tiver alguma dúvida Deixar nos comentários Enfim A gente está à disposição Para tirar qualquer dúvida Que vocês tiverem E espero que em breve Ela esteja fazendo Outra pessoa Ou outras pessoas Tão felizes Igual ela fez a gente É isso aí Deixa um like Então Para poder Aparecer Para mais gente Que esteja buscando E se de repente Não foi para você No momento A casinha que está à venda Compartilha com alguém Que possa ser de interesse E é isso aí Inscreve aí no canal Que a aventura Não acabou A gente vai construir Outro motorhome Vamos mostrar tudo Para vocês É só realmente Uma renovação Que a gente está dando Um pouco de mudança Depois de tantos anos E continua acompanhando A gente aí Que vem muita coisa legal E é isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau